Medo, ansiedade, decepção, a correria do dia a dia, enfim, são inúmeros os motivos que provocam sensações e consequências no nosso comportamento. Algo complicado quando não estamos preparados. Como controlar nossas reações? O nosso corpo precisa estar alinhado quanto a elas, para que nada do nosso cotidiano possa interferir no equilíbrio emocional. A orientação de especialistas é não se precipitar para atingir o equilíbrio de imediato, mas procurar melhorar a cada dia, com acompanhamento de um profissional. E essa busca pelo autoconhecimento é muito importante. A gente tem que falar aqui que a psicoterapia é um tratamento, e na verdade não só um tratamento, ela também é uma forma de prevenir. A gente não precisa procurar o psicólogo somente quando já se sente em sofrimento ou adoecido, mas também para poder se reconhecer, trabalhar questões internas, que muitas vezes nós mesmo não conseguimos compreender. Então, psicoterapia também é uma questão de prevenção e sofrimento mental. O problema é que estamos diante de uma sociedade extremamente ocupada. Uma sociedade que atribui suas reações negativas a um simples momento de estresse. Enquanto isso, os desgastes emocionais vão deixando os seus reflexos. Em Marabá, cada dia que passa, vem se tornando mais comum presenciar pessoas adultas brigando em locais públicos. Recentemente, foi exibido em nossa programação dois homens em luta corporal em um terminal rodoviário, em uma disputa brutal por passageiros. Hoje, exibimos uma outra situação. De frente a um supermercado de Marabá, a quinta-feira foi marcada por outra briga. Dessa vez, um motor Uber foi agredido por um mototaxista cadastrado. Na filmagem produzida de celular por quem presenciava tudo de perto, é possível observar outros tentando controlar a situação. Mas aceitar aquilo que não pode ser mudado é algo quase que impossível por quem vive o desequilíbrio emocional. Conseguir ver o mundo através dos olhos do outro, praticar a empatia, buscar o autoconhecimento, e acima de tudo, a ousadia para tomar a decisão de procurar ajuda é necessária. Isso só depende de nós mesmos para dar o primeiro passo.